Olá, tudo bem com você? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso de Prática e Atualização Trabalhista 2020, juntamente com o professor Otávio Calver, professor Fagner Sandes. É um prazer enorme estar com vocês, dando pontapé inicial para esse nosso módulo, que eu tenho certeza que depois dele, toda a diferença, eu disse toda a diferença na sua prática trabalhista, vai acontecer, vai transbordar de uma forma que você nem vai perceber. Chegou a hora de você aparar aquelas arestas, tirar alguns ranços que a gente tem da prática e aquele medo que não deve nunca existir na relação entre o profissional, entre o advogado e entre o juiz. Então abordaremos todos os principais temas, os principais pontos aqui. Mas é claro, eu não quero que só esse vídeo seja o nosso canal, essa aula seja o nosso canal, quero conversar com você, quero ver o seu desenvolvimento nesta prática. Então já vou deixar você como meu convidado para fazer parte do meu canal de notícias, dicas, atualizações que eu tenho lá no Telegram, onde eu consigo arquivar documentos, mandar áudios, podcast para vocês. Então é um caminho muito mais dinâmico do que o próprio WhatsApp. Então já deixo de imediato para vocês. É só você pegar agora, nesse momento, pega aí o seu celular, pega a câmera do celular, mira aí e vai direto para o QR Code. Só mirar nesse QR Code e você vai entrar direto, sem logar, sem nada, lá no nosso grupo do Telegram. Te espero, com muitas dicas, notícias, atualizações. E deixo também, é claro, até porque se você não conseguir me peça via direct, o meu Instagram, que é o arroba prof.renset, o meu Instagram, que é a rede social que eu utilizo, que eu mais utilizo. Então pode me chamar via direct, tirar alguma dúvida, algum ponto. Estamos aqui para isso, para te atender e você não ficar com nenhuma dúvida. Repito, não quero um contato com você só aqui. Nós agora vamos construir um laço de amizade, um laço profissional e vamos estrilhar juntos esse caminho de sucesso e de muita vitória profissional para você. Tenha certeza disso. Não mediremos esforços para fazer aqui o melhor curso, o melhor curso de prática trabalhista da sua vida. sugestão biográfica, claro, claro, a gente tem que passar por ela. Então vou deixar o nosso livro novinho aí, livro que está no forno, pegando fogo ainda, Direito de Processo de Trabalho. Eu, com o professor Fagner Sandes, atualizadíssimo, doutrina, questões, entendimentos jurisprudenciais, um livro muito indicado para você que está aí se atualizando na prática trabalhista. Então, da editora Saraiva, fica aí a dica para esta obra. É o que você precisa. Pode ser, a minha dica é da número dois, que você ao longo desse módulo, você encontre alguma certa dificuldade em alguns institutos. Poxa, Renzete, queria aprofundar um pouquinho mais a parte de terceirização. Poxa, queria aprofundar um pouquinho mais a parte de partes procuradoras no processo de trabalho. E aí? E aí, que aqui mesmo no site nós temos o nosso Começando do Zero, Direito e Processo de Trabalho. Então, são dois módulos completados que eu indico para vocês. É um curso também indicado para vocês, embora a pegada seja para concurso público, para o exame de ordem, mas é um curso que atualiza, porque ele está totalmente de acordo com a reforma trabalhista e com as reformas posteriores que nós tivemos e vamos continuar tendo no direito e no processo de trabalho. E o grande legal desses módulos é que lá eu consigo atualizar, sempre atualizar para vocês, tudo que acontecer de novo, eu vou lá e coloco um vídeo de atualização. Então, fica a dica aí o convite para vocês também do nosso módulo de Começando do Zero, Direito no Trabalho e de Processo de Trabalho 2020 também. Novinho, novinho, inédito aqui no nosso site. Tá bom? Muito bem. Vamos então começar o nosso bate-papo sem delongas e vamos falar das orientações iniciais, orientações iniciais ou como eu gosto muito de chamar, das orientações extrajudiciais. Eu posso afirmar para vocês, sem medo de errar, que eu queria, lá quando eu comecei minha prática trabalhista como advogado, como eu queria ter essa aula de orientações extrajudiciais. Eu acho que essa aula aqui faria uma diferença enorme no meu contato com o cliente, no meu desenvolvimento profissional. Então, eu julgo esse é um tema muito importante. Então, quando a gente se reuniu os três para desenvolver esse curso, eu falei, olha, a aula de orientações extrajudiciais eu faço questão de dar, porque é uma aula muito importante. É uma aula que vai fazer uma relação entre o advogado, entre o cliente, que pode medir todo o sucesso profissional do processo e mais o seu nome como causídico no mercado. Tenha certeza disso. Então, vamos conversar um pouquinho sobre os pontos que, para alguns, podem parecer, nossa, mas não precisava. Precisa. Isso faz uma diferença absurda. É no detalhe que a gente vai ver toda a diferença. Muito bem. Como nós sabemos, a atuação profissional, judicial e extrajudicial do advogado vai ser pautada, disciplinada pelo Código Civil, pelo Estatuto da Advocacia, que é a nossa Lei 8.906 de 1994 e pelo Código de Ética e Disciplina da OAB. Quem já estudou para o exame de ordem, passou por isso, lembra disso, falou, nossa, vixe Maria, nem me lembro dessa fase, né, Renzete? É uma fase legal, uma fase gostosa, mas já passou. Então, toda a nossa atuação profissional é desenvolvida por esses institutos. O advogado, a gente nunca pode esquecer que ele tem um papel reconhecido. O advogado, ele é indispensável para a administração da justiça. E quem fala isso, não sou eu, não é você. É a carta maior, é a carta política, é a Constituição Federal que dispõe assim no artigo 133. O advogado é indispensável à administração da justiça. Então, notem, acho que essa aqui é a palavra-chave, né? Indispensável. Sendo inviolável por seus atos, manifestações, no exercício profissional e nos limites da lei. Tudo bem. Então, essa importância do advogado, que sem dúvida é fundamental, primordial no mundo jurídico, ela é muito legal, ela é muito importante para a gente, para nós advogados. Agora, onde é o nascedor dessa participação indispensável? Sem dúvida, é aquela relaçãozinha embrionária que surge lá, naquela entrevista entre o advogado e o cliente. A relação advogado e cliente, ela deve ser uma relação de confiança, por isso que esse é o pontapé inicial. Confiança mútua. O que é mais importante? Transparência na troca de informações. Não adianta o advogado esconder um detalhe do cliente, achando que lá na frente eu falo aquilo. Ou o cliente esconder um detalhe para o advogado. O curso não é para um cliente, eu sei disso, mas a gente consegue, com isso, puxar muitas informações valiosas para o caso. Agende reuniões. Eu conheço diversos advogados que fogem de clientes. Não façam isso, principalmente no momento inicial desse contato. Agende reuniões. Não se deve confiar hoje, nós temos muitas informações na cabeça. A gente não deve confiar na memória ou em anotações aleatórias. Pega um papelzinho, anota isso daqui, esse dado. Não façam isso. Agende reuniões. Dê cada vez mais seriedade ao seu trabalho. Você é um profissional, como qualquer outro. Então, seja um profissional sério. Agende reuniões de verdade com o seu cliente. Não é um bate-papo para falar sobre jogo de futebol, assuntos aleatórios. Não. É para falar sobre o processo, para falar sobre a causa, para falar sobre os processos. Vai que você esteja divulgando para as empresas. Enfim, esse agendamento com o jurídico da empresa, com o jurídico, com o cliente, ele é fundamental. Ele é o pontapé inicial para uma relação saudável. A partir das informações que você tem com essas reuniões, informações organizadas, detalhadas, aquilo vira o norte para você elaborar a sua petição inicial. O nome já diz, é o pontapé inicial. Como é que você elabora uma petição inicial com informações aleatórias, com conversas rápidas em telefone, com bilhetinhos? Não. Você precisa sentar, você precisa conversar com o cliente. Seja ele o reclamante, seja o reclamado. Não há diferença alguma aqui. A experiência profissional sugere sempre que nessas reuniões, onde ele vai mostrar tantas coisas para vocês, levar tantas coisas para vocês, que você sempre solicite cópias ao cliente. Jamais fique com documentos originais de clientes. Nossa, mas uma informação, é uma informação muito importante, porque se o cliente perder um documento, a pessoa que ele vai falar que perdeu foi você, foi o advogado. Então, sempre nessas reuniões, eu friso, porque é nela que ele vai chegar com uma pasta, com um saquinho, com um bando de informações, peça sempre cópias. Nunca fique com originais. Qual é o ponto marcante dessa entrevista, Renzeste, essa reunião com o cliente? Bom, esse cliente, sendo um cliente empregado, ele vai ser o reclamante, é muito importante que você tenha contato com a sua carteira de trabalho. Então, que ele leve a STPS, claro, se ele tiver, e lá você verifique as anotações da STPS, o enquadramento desse empregado, a data da admissão, observar se é um contrato a termo, se é um contrato por prazo determinado, ou é um contrato regra, um contrato por prazo indeterminado, isso faz toda a diferença. Observar a extinção contratual, observar a data da dispensa, observar quando ocorreu o aviso, observar o pagamento correto das verbas contratuais e rescisórias, observar quem é aquele empregador, quem é o empregador do seu cliente empregado, ocorreu uma sucessão empresarial em algum período, estamos diante de uma terceirização, é um grupo econômico, isso me permite chamar outras empresas para compor o polo passivo dessa relação, outras empresas, é claro, que tenham saúde financeira, claro, outras empresas que podem tranquilamente ser responsabilizadas de forma solidária pelos créditos trabalhistas, com o fulcro no artigo 2º, parágrafo 2º da CLT, alterado agora pela reforma trabalhista, e por aí vai. Estou diante de uma cooperativa e eu vou afastar toda a relação de emprego? Ou estou diante de uma cooperativa fraudulenta, mascarada, onde eu vou abordar o princípio da primazia da realidade, que diz que a verdade real, a verdade dos fatos, prevalece sobre a verdade formal, aquela que é meramente documental. Só aqueles documentos que o meu cliente espalhou na mesa, aquilo é a verdade máxima? Ou existe por trás disso, fatos que vão derrubar todos aqueles documentos? Olha a importância da entrevista, olha a importância das reuniões, olha a importância do contato com o seu empregado. Qual era o salário? Recebia gorjetas? Existia algum pagamento por fora? Olha, na carteira está 3 mil reais, mas todo dia 20 eu recebia um envelopezinho pardo debaixo da mesa com mais mil reais. Então o seu salário não é de 3, meu filho, é de 4. Aí você vai começar a observar que o 13º era pago em cima dos 3, que os 8% do fundo de garantia foram depositados em cima dos 3, não dos 4, que as férias foram em cima de 3, não de 4. Então olha as situações acontecendo. Existia salário in natura? Salário utilidade? Adicionais? Recebia? Tinha descontos salariais? Podemos imaginar estar diante de uma hipótese de equiparação salarial? Peço que ele conte um pouco mais da função, se ele trabalhava com alguém que recebia de forma diferenciada. Embora que a equiparação salarial agora pode de forma trabalhista seja muito difícil, mas ela existe, é um estudo que existe. Qual é o enquadramento sindical desse empregado, desse cliente na sua mesa? Você precisa saber. Você precisa ter conhecimento. Se existe norma coletiva, que pode fazer uma diferença enorme. Imagine que você postule, por exemplo, o pagamento de horas extras. A lei é clara. A Constituição traz um adicional de 50%. E se a norma coletiva da categoria do seu cliente trouxer um adicional de 70% ou até 100%, olha quanto que vocês vão deixar de pedir. Isso vai impactar nos seus honorários. Outros benefícios eram concedidos pela empresa? Converse com o empregador. Converse com o empregado, perdão. A empresa tinha regulamento interno, tinha regulamento empresarial. São informações que você não consegue obter numa conversa rápida, de telefone, de WhatsApp. Não consegue obter anotando em papeizinhos. Não, isso é importante, o cara a cara. Renzete, não tem um escritório. Não tem problema, marque em algum lugar. Marque na UAB. Marque um escritório compartilhado. Marque no coworking. Marque com algum amigo seu que tem um escritório que possa lhe ceder uma sala por alguns minutos, por algumas horas. Marque num café. Marque num café. Mas não deixe de agendar reuniões com seus clientes. Façam isso. Isso é de suma importância. Como que você vai saber qual foi a duração do trabalho? Qual era a jornada que, de fato, seu cliente elaborava? Os intervalos intra e interjornadas, eles eram respeitados? Eles eram observados? Existia prestação de trabalho no período noturno? Integral? Parcial? A hora noturna era ficta? Era reduzida? Tinha um adicional correto, já que você é um empregado urbano, reedido pela CLT? Ou se você é rural, o adicional é outro? O cartão de ponto existia? Era assinado de forma correta? Era preenchido de forma correta? Existia um cartão de ponto britânico uniforme? Agora, com a alteração recente, a empresa tinha mais de 20 trabalhadores? Artigo 7.4, parágrafo 2º da CLT, que agora exige para empresas com mais de 20 trabalhadores, o cartão de ponto. Ou vou aplicar a súmula 338 do TST no item 3, que veda o cartão de ponto uniforme britânico, que o TST considera inválido como meio de prova? Qual é a situação do seu cliente? Você precisa, de alguma forma, trazer essas regras. O repouso semanal remunerado acontecia? De fato, era dentro da semana? Peço o termo de rescisão. Analise o TRCT. O termo ainda existe. A obrigatoriedade de você passar pelo sindicato para homologar que acabou com a reforma. Mas o termo ainda existe. As verbas foram pagas corretamente? Foram pagas dentro do prazo? Hoje o prazo é unificado de 10 dias. Isso ocorreu? O aviso prévio foi trabalhado? O aviso prévio foi indenizado? Será que aquele cliente que está na sua frente não é um empregado detentor da estabilidade ou garantia provisória no emprego? Será que você não está diante de um dirigente sindical? De um cipeiro? De um acidente no trabalho? De uma gestante? Você pode dar um outro mundo para essa questão toda que ele está apresentando para você com perguntas básicas, com roteiros básicos, que você tem em uma ficha no seu escritório ou está na sua cabeça. Porque quando eu... Hoje eu advogo para reclamada. Quando eu advogava para reclamante, eu tinha toda essa gestura na minha cabeça de forma automática. Eu precisava chegar... Não, esse cara não é estável. E eu muitas vezes achando que não era, eu descobri que ele era estável. Por quê? Porque eu agendei reuniões. Claro, não vou mentir para você. Já confiei muito também nessa cuca aqui e vi que eu me estrepei. Quando eu comecei a aceitar que a relação boa, advogado-cliente, é com o diálogo aberto, franco e sincero, primeiro que eu nunca disse para nenhum cliente, meu, ação está ganha. Isso não se fala. Não existe ação ganha. Vamos fazer de tudo para ter isso na sua ação. Mas que você não seja o inconsciente e diga, a gente faz isso, claro, essa ação está no papo. Não existe isso. Tudo pode acontecer num processo. Tudo, repito, pode acontecer num processo. Então, essas perguntas são cruciais. Cruciais. Vamos dar um break para o próximo bloco para a gente falar um pouquinho sobre o contrato, essa prestação de serviços, advogado e cliente. Vou te esperar num clique de mouse. Até já.